We're up to see what we can see Explanation is always fun, we're T-Doki Yeah! Come on! Explanation is always fun, we're T-Doki Mais... Ei! Ah, olá amiguinhos alados! Não liguem pra mim, eu só tô lendo aqui Pensando bem, talvez seja a hora de dar o fora! Waaaaaah! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Fico! Ele entrou muito mais rápido que nós. Estaban asando malvaviscos. Eu quero uns. Espera! O monstro de Lagonesia é real. E tem a Gabi. Que? Temos que salvarla. Ela tem! De hecho, parece que Gabi tem al monstro. Oigan, esse não é um monstro real. Ja, ja, te atrapé. Boa broma, Gabi. Me fizeste minha própria broma a mim. Sabia que não crías no monstro.